Galera, é o seguinte, estou com o seu Antônio aqui, há oito anos atrás esse senhor me deu um cachorro de presente, ele comprou esse cachorro, um cachorro de raça, um cachorro bom, ele morava numa chacra, aí quando ele mudou para a cidade ele não teve condições de ficar com o cachorro, ele me deu de presente o cachorro. Faz oito anos, o cachorro é brabo, o cachorro é uma fera, o cachorro já mordeu oito pessoas, deixa eu filmar o cachorro agora, o cachorro já mordeu oito pessoas, faz oito anos que ele não vê o cachorro, o cachorro é brabo, o cachorro é muito brabo, agora será que o cachorro vai lembrar dele? O cachorro morde até a sombra, eu não sei, eu acho que não. Tais, quieto, sai pra lá, sai pra lá, ele é muito brabo, ele é pastor alemão com lobo, quer ver? Conversa primeiro, senão ele te morde, sabe o que ele vai lembrar? Vamos ver se ele vai lembrar, faz oito anos que ele me deu o cachorro, nunca mais vi o cachorro, ele criou o cachorro desde pequeno. Desce aí, vamos ver, está com medo dele ou não? Lembrou, ele lembrou, cara, ele lembrou, cara, criou ele quando era pequeno, faz oito anos que ele não vê o cachorro, o cachorro já mordeu oito pessoas, não mordeu ele, cara, lembrou dele, o cachorro lembrou, cara. Eu não pego esse cachorro, você não tem coragem, porque ele morde mesmo, cara. Ele criou o cachorro quando o cachorro era pequeno, faz oito anos. Faz oito anos que ele me deu o cachorro, me deu grande já. Olha só, gente, o cachorro lembrou dele. O cachorro lembrou dele, cara. Ninguém põe a mão nesse cachorro, ninguém, ninguém, cara. Olha o que é a natureza do cachorro, cara. Ele criou o cachorro quando o cachorro era pequeno. Aí ele mudou para a cidade, me deu o cachorro, aí eu encontrei ele de novo, falei, vou levar você para ver o tais, cara, olha aí. Conheceu mesmo, cara? Já conseguiu. Gostou? Não dá para acreditar, gente, olha. Você me mostrou, Taisão? Estou aqui na chácara, pô, que é, Milton? Gostou? Esse cachorro é brabo, hein? Ele é pastor alemão com lobo. Vamos embora. Nossa senhora, olha aí. Ele é muito brabo esse cachorro, é muito bruto, cara. Você está doido, cara. Eu não brinco com esse cachorro assim, eu não tenho coragem. Você está doido, olha. O que é isso, gente? Ele é muito... Olha só, eu quando passo ele, ele vem para cá. Quando eu passo ele, ele vem aqui, ó. Já mordeu 13 pessoas, já pensou? Eu tenho medo de pôr corrente nele. Legal, legal. Dá uma banha nele.